Está com barulho na suspensão dianteira? Está com folga na direção do carro? Precisa trocar o terminal de direção? Então assista esse vídeo e aprenda como fazer! Eu sou Roger Nol e vou te ensinar a fazer manutenção do teu carro na garagem da tua casa. E esse aqui é o canal RN Auto Garage. Mas antes da gente ir para o vídeo tutorial de troca do terminal de direção, eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o like no vídeo. Vamos lá então? Partiu assistir o vídeo! Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é remover o pneu do carro, está certo? Você tem que remover o pneu e aqui, esse aqui é o terminal de direção, está certo? O terminal de direção é preso aqui e aqui. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou colocar um desengripante, tá? Para soltar aqui a porca, certo? E a solta a porca aqui, porque devido ao tempo aí, o tempo de uso de pegar água, sujeira, essas coisas e tal, está bem difícil de soltar. Então vamos botar um desengripante e vamos deixar agir por um tempo aí, para soltar a porca, está certo? Agora, ó, eu vou mostrar para vocês um detalhe. Aqui, ó, tem uma distância, aqui, que é os filetes de rosca, certo? Que ficam expostos, olha só. Isso aqui, ó, essa distância daqui, tá? Até a porca, daqui, até a porca, aqui, a gente tem que medir, porque essa distância aqui é que dá o alinhamento da direção do carro, está certo? Então, eu vou usar um paquímetro, tá? Para medir essa distância, tá? Porque quando eu colocar o novo, eu tenho que montar ele com a mesma distância para que o volante continue alinhado. Medir aqui com o paquímetro, certo? Olha só, deixa eu mostrar aqui para vocês, olha aqui. Pronto, olha a medida ali, deu 11,95 milímetros. Essa é a distância do final do filete de rosca até a face da porca, certo? Então, vamos lá, vamos soltar esse parafuso aqui. Usando uma chave 17 milímetros, tá? Nós vamos soltar essa porca aqui, vamos lá. Pronto, vou deixar aqui e agora eu vou soltar lá, tá? Para soltar o terminal de direção do braço axial. Usando uma chave 19 milímetros, tá? Eu vou soltar essa porca aqui, tá? Porque é essa porca que mantém o terminal de direção rosqueado no braço axial. Pronto, já soltei a porca. Aí, prontinho. Agora eu vou terminar de soltar aqui. Aí, vamos finalizar aqui. Vou terminar de soltar aqui. Aí, ó. Prontinho. Agora, nós vamos remover aqui, ó. O terminal de direção. Eu vou otimizar um extrator de terminal de direção universal, tá? Esse meu aqui, ó. Ele é da Raven, tá? Mas, se você não tiver, você pode utilizar um martelo e bater na parte superior dele para soltar ele, tá bom? Como eu tenho o extrator universal, eu vou usar ele, porque é bem mais prático de fazer, tá? Vamos aqui, posicionar o extrator. Aí. E agora, com a chavezinha, a gente vai extrair aqui o terminal de direção do alojamento dele. Pronto. Já saiu. Agora, é só desrosquear, ó. No terminal de direção do braço axial. Pronto, ó. Só desrosquear ele. Vamos lá. Pronto, tá aqui o terminal de direção antigo. Esse aqui, ó. É o terminal de direção novo que eu comprei no Mercado Livre. O link vai estar na descrição do vídeo, certo? Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Vou mostrar ele. Vou abrir a caixa aqui. Olha aqui. Esse aqui é ele, olha só. Terminal de direção novinho do Citroën C3 Aircross, certo? Já vem com porca nova, tá bom? Aqui, ó. Vou mostrar para vocês a referência, olha aqui. Eis o código dele, ó. Aplicação Citroën C3 Aircross de 2010 para frente, certo? Então, tá bom. Vamos, ó, então, instalar agora o novo terminal de direção. Então, tá aqui. Vou soltar a porca aqui. E agora, ó. Nós vamos colocar ele no lugar. De novo, ó, eu vou pegar o paquímetro, ó. E o que eu vou fazer? Eu já vou deixar mais ou menos na medida a porca para mim saber até onde você quer o terminal de direção, ó. Deixei aqui. Deixei com 12 milímetros. Já que estava 11.95, vou deixar com 12. E vou deixar a porca pré-posicionada, certo? Em mais ou menos 12 milímetros aqui com a ajuda do paquímetro, ó. Então, vamos lá. Finalzinho lá da rosca. Até a porca aí. Pronto. Acho que já está mais ou menos na posição. Depois, qualquer coisa, na hora de montar, a gente dá uma pequena corrigida ali. Na hora de encaixar ele aqui, ó. Já deixei certo aqui. Mas aí, na hora de encaixar o terminal de direção no montante aqui, tá? A gente dá um outro ajuste ali na porca. Vamos lá. Vamos rosquear ele. Até ele bater na porca. Que já está pré-posicionada com a distância de 12 milímetros, tá? Talvez eu tenha que dar aí um ajustezinho, alguma coisa, para ela poder encaixar no montante aqui. Vamos lá. Aí, vou dar um... Agora, vamos... Ó. Aqui, Ani, eu só vou conferir se ficou mais ou menos 12 milímetros. Tá? Tá 12 milímetros, Ani. Era 11.95. Eu deixei com 12. Para mim ter um pequeno... Vou dar um apertinho aqui no porca. Tá? Certo. Já travou aqui o terminal de direção no lugar. Deixa eu dar só mais um apertinho aqui. Bem de leve, não muita coisa. Que eu, provavelmente, vou ter que ajustar essa porca novamente depois aqui. Na hora de encaixar. Só vou dar um apertinho. Aí. Então, vamos montar agora aqui, ó. Terminal de direção no montante aqui. Ó. Já não encaixou. Vou ter que posquear ele um pouquinho para dentro de novo, ó. Vamos ver se agora ele vai entrar. Um pouquinho. Pois. Ó, tá faltando um pouquinho a coisa. Vamos entrar ele um pouquinho mais. Aí. Vamos ver. Agora vamos lá. Vamos encaixar ele aqui. Aí, ó. Agora sim. Agora eu vou botar a porca. Tá? Essa é uma porca parlock. Dei um aperto manual. Agora, ó. Usando uma chave 15 milímetros, tá? Olha aqui. Porque essa porca agora é do meu terminal E15. Então, uma porca 15 milímetros. E aqui, ó. Eu vou segurar o pino do terminal de direção. Usando o quê? Usando uma chave 6 milímetros, certo? Então, usando uma chave 6 milímetros, eu vou segurar ele aqui. Para evitar ele girar. E vou apertar aqui. E vou apertar aqui. Aí, aí, pronto. Vamos fechar o torque aqui. Pronto. Bem apertado. Certo? Agora vou apertar a porca lá para realmente fixar o terminal de direção no braço axial. Agora vamos apertar bem. Agora sim. Tá? Eu deixei com 12 milímetros. Depois vocês viram aí que eu tive que dar um pequeno ajuste manual ali para ele casar na posição. Provavelmente voltou para os 11.95, 11.9. Tá? Isso é só para deixar a direção já alinhada, tá? Para não ficar a direção torta. Tá bom? A gente só não pode esquecer que depois de fazer essa troca, tem que ver que o carro vai fazer geometria e alinhamento, certo? Então, olha aí. Sem folga. Certo? Vou girar lá o volante do carro para mostrar para vocês como ficou justinho, sem nenhuma folga. Olha aí o conjunto girando. Olha aí, girando sem folga nenhuma. A folga sumiu. Como eu tinha dito, é muito importante levar o carro para conferir a geometria e o alinhamento após a troca do terminal de direção, mesmo a gente deixando ele na mesma posição que estava o antigo, tá bom? Então, troca realizada com sucesso! E aí Legenda por Sônia Ruberti